Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Beijo, falou Não, ele tá falando Falou, já pediu pro cara pra não ligar mais Falou, tá atrapalhando, né? Não vai ligar mais Já falei, velho Não, mais tarde Depois a gente conversa Trabalho só segunda Trabalho só segunda Põe pra vibrar Seu nome mesmo? Victor Victor, imagina se você encontrou na rua Atendendo meu sapato Puxando que é o celular O que você achar de mim? Igual eu, cara É, igual você Normal Somos iguais Então pede pra... Você fala que você precisa desligar Vou desligar, tá bom? Beijo, falou É, mas acontece, né? Tá no meio aí Os caras... Liga Bom, mas vamos lá Aqui É Cristiane, né? Isso Tudo bom, Cristiane? Cristiane, os dias da semana Claro, tranquilo Quais são os dias da semana? É, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Ah, e quantos dias tem a semana? São sete dias Então vamos lá Conta pra gente Vai falando pra gente Vai lá Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Quantos dias tem a semana? Sete Então, quantos são? São sete dias Então conta Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Quantos dá? Seis Seis Tá certo? Errado? Tá certo Quais são os dias? Fala pra gente Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tá certo? Quantos dias tem a semana? Sete Tá certo? Tem quantos dias a semana? Sete Isso, perfeito Pede pra ela contar Conta Conta na mão Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Você tem dois sábados a semana? Sábado e sábado? Sábado e sábado Tem quantos dias tem? Tem sete Então, ela tá contando certo? Duas vezes sábado Duas vezes sábado Ah, tem dois Tá errado, tá? Que nem depois da quinta, vem Sábado Depois da quinta? Sábado Sábado É isso? Tá Perfeito, vem sábado mesmo Depois da quinta, vem o quê? Sábado Segunda, terça, quinta, quinta Segunda, terça, quarta, quinta Ah lá, são quantos? Sete Sete Pergunta pra ela Depois da sexta, vem o quê? Depois da quinta, vem o quê? Sábado Se inscreve no nosso canal E se vira o próximo vídeo É isso? Sábado